O amor sempre será o nosso grande desafio, um desafio que nos impõe a meditar sobre as nossas dependências em relação à pessoa, como se diz em psicanálise, ao objeto para quem ofertamos o nosso amor, o nosso precioso amor, as dependências que construímos desses objetos, os sentimentos de ambivalência que experimentamos em relação a esses objetos, considerando-se que há uma exigência natural de que o objeto se comporte como um gratificador ininterrupto de minhas necessidades. Constatamos que mesmo que o objeto se comportasse assim, haveria um nível de insatisfação extraordinário, o que faz com que não se consiga encontrar a solução do problema ou para o problema do amor. O amor continua sendo um bom problema a ser meditado ao longo de toda a vida. E aí eu penso que no momento que nós nos deparamos com a questão do amor e da impossibilidade de solucioná-lo, embora haja um desejo em nós de encontrar esse nirvana que o amor nos ilude dizendo que ele existe, essa busca que existe dentro de nós de um amor eterno, de um amor onde se descansa nele, onde se repousa nele, onde há um estado de beatitude. imperturbável, isso parece ser muito desejável e a impressão que se tem é que todo mundo está procurando encontrar esse rosto de paz que existe dentro de nós, como um arquétipo perene que nos incita a buscar, sem nunca poder encontrar. E é claro que só descobrimos isso à medida em que vamos envelhecendo e às vezes nem envelhecendo. nem envelhecendo descobrimos isso. Mas a questão é que essa nostalgia por encontrar um objeto amado que sacie os nossos desejos, a nossa fome de plenitude, de comunhão com o objeto em plenitude, nos coloca também uma outra questão que eu acho que é de fundamental importância, que é a questão da individualidade. A questão da individualidade só pode ser pensada em função da questão da dependência em relação ao objeto. É exatamente a impossibilidade de se manter dependente do objeto. É justamente em função das sucessivas frustrações que vamos colecionando ao longo da vida que vamos percebendo a impossibilidade de encontrar aquilo que buscamos, embora sonhemos com essa possibilidade. E na medida em que meditamos sobre as nossas frustrações, recolhemos as nossas projeções, introjetamos as nossas projeções, e aí costumamos olhar para o outro com mais realidade e mais realisticamente. Isso também é um risco, porque o colorido da vida pode desaparecer. O colorido da vida é dado pelas projeções. É a maneira mítica que eu olho o outro como fonte da minha felicidade que dá àquela pessoa, aquela pessoa comum, ordinária, ordinária no sentido de comum, igual a todas as outras pessoas que existem no mundo, sujeito a derrapagens, sujeito a defeitos. É a projeção que faz a gente imaginar que aquela pessoa é diferente de todas as outras pessoas do mundo. Então, as projeções são muito importantes, porque se nós resolvemos essas projeções de uma maneira muito racional, então não existe mais ninguém no mundo. Ninguém interessante no mundo. Ninguém que evoca mais esse manancial de projeções, de coloridos que existe no interior da alma humana, de toda a alma humana. Todos nós queremos amar. mesmo os transtornos psiquiátricos são visivelmente obstruções do amor, que transformam em ódio, então, em maldade, crueldade. Então, precisamos reenquentar a vida. Esse processo de reencantamento que surge na maturidade é interessante também, porque é um movimento consciente, em que você aceitou que todos nós somos frágeis, vulneráveis, todos nós temos sombra, como diria Jung, e você já não se aborrece mais com a sombra do objeto, porque, primeiro, porque você descobriu que você tem uma, né? E esse é um dos fenômenos bastante comuns quando se começa a perceber, a elaborar a projeção, é achar que eu sou o único no mundo que não tenho tudo aquilo que eu estou vendo no meu irmão, no próximo, no outro, né? O outro é assim, assado, você não entende como a pessoa pode ser assim, assado, porque você acha que você não é assim, assado, né? Então, sair dessa posição de identificação do ego com as virtudes é de fundamental importância. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles, né? E se estamos conscientes do nosso calcanhar de Aquiles e não nos envergonhamos do nosso calcanhar de Aquiles, pelo contrário, esse calcanhar de Aquiles nos ajudou a alcançar uma posição de humildade, né? Então, o defeito da outra pessoa não é um Deus nos acuda. Você pode até não querer compartilhar com uma determinada pessoa em função de um defeito que você humildemente reconhece e que não consegue lidar. Mas daí exigir, né? Perfeição do outro, exigir performance, que o outro obrigatoriamente precisa desempenhar para que eu o ame e me sinta amada ou amado, né? Passa do ponto. Passa do ponto. E é um tipo de amor juvenil, normal, natural, mas na juventude. Na fase adulta é outro amor. É um amor que inclui a dimensão de sombra na mandala do relacionamento. E inclui a dimensão de sombra, por isso pode viver melhor. Por isso descobriu que não é o objeto fonte de felicidade. É bom compartilhar a felicidade com o objeto, mas não é o objeto que é fonte de felicidade, né? Essa é uma descoberta que não tem preço, né? Não tem preço. Ela pode ser feita em diversos lugares, mas frequentemente é feita no consultório de psicologia. Isso não faz o analista ficar rico, mas deveria. Porque é uma descoberta maravilhosa, né? Quando eu descubro que eu posso compartilhar a minha felicidade com alguém e que este alguém está inserido dentro da mandala da minha felicidade, isso é muito bom. Isso não quer dizer que se porventura eu descubro que não vai dar para viver aquele relacionamento, eu não sofro. Mas sofrer já se compreendeu que faz parte do jogo, né? Faz parte da vida e que sofrer não é doença, né? Doença é ficar adesivo ao objeto e dizer que o objeto é cruel porque não responde empaticamente às minhas exigências ou às exigências, né? Do indivíduo de controle ou de ter que receber coisas que o objeto não tem para dar, né? Isso é que é... Não é legal, que não é bacana, né? Então, acho que o amor, e essa é a ideia desse vídeo, o amor é o lugar onde a gente se fusiona com o objeto e em função das sucessivas frustrações derivadas dessa fusão, que se torna impossível viver na fusão, a menos que seja um transtorno psiquiátrico, né? Como o transtorno da personalidade borderline ou dependente, né? Aí já é um transtorno. Estou falando do processo natural de amadurecimento a partir de uma relação amorosa. As frustrações são elaboradas e você começa a descobrir que o objeto continua ali, é um objeto querido, um objeto amado, mas que você entendeu que a felicidade a ser encontrada deve ser cultivada dentro de você e que esse cultivo da felicidade só pode acontecer em função das frustrações impostas pelo objeto. Então, é uma relação muito grande entre decepções amorosas e processos de amadurecimento amoroso. A felicidade e sensibilidade é um transtorno Amém.